Não te ver é me encontrar imerso nesse mar de fel Vou te levar pro céu Já que os opostos se atraem E quando o fluxo é perfeito e vai girando feito calcão Se te levar pro céu A noite não acaba mais E o que nos difere nos aproxima Quando ela exerce o teu poder é minha sina Te contemplar até morrer Ela aprecia o filme em boa companhia Meus pais queriam que eu fizesse direito, mas eu quero fazer outra coisa Ah é? E qual seria essa profissão? Ah, eu queria fazer dança Seus pais sabem disso? Meus pais acham do sino da futuro, que é a profissão de vagabundo Olha o sucesso! Ah, é o seguinte Pra cantar essa música comigo É com muito prazer que eu chamo meu irmão, meu blander Rodriguinho! Chega mais um dia Eu trouxe pra você uma dança que você vai gostar E que você vai gostar Se ligue nesse movimento e desça quando eu mandar Devagar, devagar, devagar Vai Rodrigu! Eu trouxe pra você uma dança que você vai gostar E que você vai gostar Se ligue nesse movimento e desça quando eu mandar Devagar, devagar, devagar Sessual Tio, você tá dançando muito bem Eu agradeço o público que você vai estar passando no festival final do ano No nosso dia Poxa, professora, eu acho que não vai dar pra poder continuar mais na academia Meus pais tão falando que tá me atrapalhando no meu desempenho na escola Eu acho que essa coisa de vestibular não vai dar certo pra continuar mais Minha filha, vai dormir? Amanhã tem vestibular Alô? Sério, amiga? Mas eu não vou poder ir Minha mãe não vai deixar eu ir e sair de casa hoje Ah, mas você não pode faltar O Lucas vai estar lá Não adianta eu falar com ela Ela não vai deixar eu sair Ela vai falar que eu tenho que estudar Ela não vai deixar eu sair hoje Ué, foge, eu vou fugir Tá bom, vou pensar Vou ver o que eu posso fazer E depois te ligo Ó, vou te esperar aí Qualquer coisa me liga Tá bom, eu te retorno Beijo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pô, amiga, ela acredita que essa criança tá fazendo aqui nessa festa, cara Liga pra ela não, olha o Lucas ali Ai, meu Deus, eu não acredito em um menino Para falar com ele Ah, não, não tenho coragem Amiga, vai dançar Vai Vai cá, você é tão boa assim I got a hangover I've been drinking too much for sure I got a hangover I got an empty cup Pour me some more So I can go until they close up And I can drink until I'm tore up And I don't ever, ever want to grow up I wanna keep it going Keep it, keep it, keep it going Going, 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 going I got a little bit trashed last night Meu Deus, perdi o vestibular Meu Deus, que sonho louco Quer saber? Vou fazer vestibular nenhum não, vou fazer dança E ela me faz tão bem, quando cai a noite eu sou refém E ela me faz tão bem, sem você não sou ninguém Hoje eu vou me entregar, trilhar com você, pra onde você for Pra que lógica quando se vê que é o amor? Pra que lógica quando se vê que é o amor? Pra que lógica quando se vê que é E tudo que eu pedi pra Deus é pra ter uma vida inteira com você E eu vou que vou Com você aonde for Oh, 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 yeah